Discussão única do projeto de decreto legislativo número 12 de 2017 dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí da Frente Popular do Esporte e da Outras Providências. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Bom, gente, esse projeto, na realidade, eu fiz esse projeto pensando no esporte da nossa cidade, que, infelizmente, há muitos anos, aqui na nossa cidade, a gente teve uma falência muito grande em relação ao esporte, e a gente veio para essa casa com esse compromisso, com essa missão de estar trabalhando firme para melhorar o esporte na nossa cidade, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Hoje o esporte, ele realiza os sonhos de muitas pessoas, o esporte hoje é prevenção na saúde, é prevenção no mundo das drogas, e nós, aqui na nossa cidade, infelizmente, estamos engessados de praticar um esporte 100% de qualidade. Eu não queria aqui dizer que aqui não existe atletas de qualidade, a gente sabe que existe, em várias modalidades, que faz esse trabalho no esporte, por isso, a gente está lançando esse projeto da Frente Popular do Esporte, para fomentar aqui o esporte, na nossa cidade de Jacareí, para que pessoas venham a ganhar junto, para que possamos fazer essa luta junto. Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, a Frente Popular do Esporte, compete à frente, realizar estudos, debates e tomar providências no sentido de promover atividades esportivas e ingressar o esporte na cidade, em especial o amador, bem como sugerir medidas de interesses e promoção do esporte. A Frente Popular será composta por vereadores que desejarem participar e por entidades da sociedade civil jacareense. A Frente terá uma comissão diretora integrada por um presidente, um vice-presidente e um secretário, todos os vereadores escolhidos pelos vereadores que a integram. poderão participar da Frente representantes de todas as modalidades esportivas na cidade, incluindo-se agremiações, clubes, ligas, acadêmicas, federações, sendo um representante por entidade. A entidade interessada em participar deverão indicar a comissão diretora da Frente até 30 dias após a publicação de sua constituição em boletim oficial no município, nome de um representante. Decorrido o prazo dos parágrafos anteriores, quaisquer outras entidades interessadas ligadas ao esporte poderão solicitar a sua inclusão na Frente Popular, sendo que, para tanto, deverão ser aprovadas pela maioria dos membros que a integram. A Frente terá o prazo de duração por legislatura, sendo que 90 dias antes de seu encerramento deverá ser apresentado relatórios das atividades devolvidas no período. A Frente Popular também organizará debates, simpósios, seminários e outros eventos em sintonia com a sua temática. A reunião da Frente Popular serão públicas, realizadas periodicamente nas datas e nos locais estabelecidos por seus integrantes. As reuniões que tratam o capto deste artigo serão abertas e poderão contar com a participação de todos os interessados. Para possibilitar a maior e ampla participação da sociedade, a Frente Popular utilizará todas as formas disponíveis de publicidade de seus trabalhos. Este decreto legislativo entrará em vigor a partir de sua publicação. Justificativa. A presente propositura objetiva é estabelecer um canal de comunicação entre o Poder Legislativo e todos os segmentos do esporte da cidade, com vistas e fortalecimento das atividades, promovendo também incentivos para que nosso município pratique esporte, inclusive a nível de competições. Antes de qualquer profissionalismo, os atletas têm início de forma doméstica em suas atividades. Depois participa de competições amadores e só assim poderá ter sucesso em competições profissionais e de alto rendimento. Portanto, é primordial que o Poder Legislativo também participe de todas as discussões sobre o assunto no levantamento das dificuldades, necessidades, soluções e propostas. Nada mais oportuno que os mais variados representantes da classe estejam envolvidos. Então, esperamos que os presentes projetos mereçam a aprovação dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos. Então, a gente pede aqui que os nobres vereadores aprovam esse projeto, que a gente acha que é muito importante aqui na nossa cidade, para que a gente possa começar a construir um trabalho no esporte da nossa cidade. A gente conta com o voto de todos os nobres pares. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Eu quero colaborar também com esse projeto. Desculpa que eu estava ali nas fotografias com o pessoal. Mas é de tamanha importância para o nosso esporte. A gente sabemos hoje a dificuldade que passamos em todos os sentidos. Não só no futebol, mas no basquete, no vôlei. Em todos. Então, é de tamanha importância, Paulinho, que façamos, sim, essa nossa nova comissão que eu quero fazer parte, para a gente resgatar, buscar esforço em todos os sentidos, arrecadar verba, de alguma forma, a gente fazer a mudança no esporte de Jacarei. Há muitos anos atrás, nós fomos defasados no esporte. Há muito tempo mesmo. Então, agora, com a nova administração, novos pensamentos, vamos vigorar isso aí, vamos colocar para frente. Nós temos um exemplo no nosso rugby. Campeão nacional. Jacarei nunca teve. E hoje nós temos. Então, são vários segmentos do esporte. É importante que façamos, sim, discussões, debates, façamos reuniões constantes, porque nós necessitamos, nós precisamos do esporte. Em todos os segmentos. Principalmente as nossas crianças, hoje, que ficam algumas largadas na rua, sem ter o que fazer. e nós temos que dar um caminho a ela, e esse caminho é o esporte. Como a gente sempre fala, a criança tem que ter três caminhos. O caminho da religião, o caminho da escola e o caminho do esporte. Por que os três? Se ela for para a escola, está sendo bem ensinada, está sendo bem trabalhada. Na religião, independente da religião, ela vai estar lá em oração, vai estar lá conhecendo a palavra de Deus. E o esporte, qualquer que seja o esporte, vôlei, basquete, futebol, handball, jogo de dama, truco, o que for. A pessoa tem que, a criança tem que ser acompanhada pelo pai. Porque sem a ajuda dos pais também, não tem o caminho. E essa criança tendo esses três caminhos, ela não terá tempo de pensar em outra coisa. Porque ela está na igreja, está na escola e está no esporte, ela não tem tempo de pensar em coisas erradas. Então é um caminho novo que nós vamos tomar aqui. Quero fazer parte dessa frente junto com o Paulinho. É uma coisa muito importante, uma coisa nova. Espero que a gente consiga realmente fazer a mudança. Porque não adianta a gente criar e não conseguir mudar. Por isso nós temos que ter a participação da população, das pessoas que realmente gostam do esporte. Viu, Paulinho? Não é aquelas pessoas que falam da boca para fora. Porque a gente sabe que tem muita gente que só critica. Você mesmo, você fazendo, ela te critica. E não é. Nós hoje, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem a mudar realmente o esporte. Em todos os segmentos. Então, Paulinho, eu já adianto mão aqui o meu voto favorável. E quero fazer parte dessa frente junto com você. dizer que estou à disposição para a gente realmente trabalhar o esporte de Jacarei. Já adianto mão, meu voto favorável. O projeto continua em discussão? Olha, só para não dizer que eu não sou coerente nas minhas falas e tranquilizar o Paulinho, que eu vou votar a favor, tá, Paulinho? Até porque eu não vejo nenhum demérito no projeto. Mas, de novo, volto a fazer um alerta que eu acho desnecessário a gente criar as frentes parlamentares, tendo em vista que nós temos as comissões, que são comissões legais, instituídas, representadas, que elas têm, inclusive, o poder de fazer esse trabalho sem que seja transformado em uma frente parlamentar. Não sei se todos conhecem isso, mas essa é a realidade. Como eu disse, não vejo demérito nenhum. É mais uma frente que é criada. E eu acho que, assim, a população que acaba nos cobrando depois o resultado de tudo isso. A Lucimar até testemunha, nós tivemos num evento, lá em São José, até na hora você fez uma sugestão que eu criasse uma frente parlamentar em defesa da vida. Vida e família. E, assim, na hora, eu até falei para você tudo, mas eu falei, não vou fazer isso porque eu seria incoerente comigo mesmo. Acho assim, que as comissões, e essa que trata, por exemplo, da defesa do cidadão ou da cidadania, ela tem essa competência. Então, qualquer comissão aqui, gente, ela tem essa competência. Ela pode requisitar profissionais, ela pode trazer peritos, ela pode trazer palestrantes. Isso está previsto no nosso documento aqui. Agora, Paulinho, claro, tudo que é a mais não é perdido. Então, por isso que eu votarei a favor. Mas, volto a dizer, precisamos tomar cuidado com isso, porque, às vezes, pode ser um tiro no pé. Espero que todas tenham resultado. Aquelas que eu puder colaborar, irei colaborar sem problema nenhum. Mas não vou deixar de me manifestar para dizer que, como das outras, eu manifestei dessa forma, nessa também estou manifestando. Mas sou favorável ao projeto do meu amigo Paulinho. O projeto continua em discussão? Não havendo manifestação dos novos pares, estamos longe para a votação na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira, favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota a vereador Fernando da Ótico Original? Favorável. Como vota a vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota a vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota a vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota, vereador doutor Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota, vereadora Sônia Patas da Amizade. Favorável. Como vota, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Projeto de decreto legislativo número 12, de 26 de setembro de 2017, dispõe sobre a criação no âmbito do município de Jacareí, da Frente Popular de Esporte e de Outras Providências. Autor, vereador Paulinho dos Condutores. O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.